Ah, ladrão! Mete bronca, Sérgio! Luiz, a gente começa trazendo aqui a história de um idoso de 69 anos de idade que foi preso por importunação sexual dentro de um transporte. Ah, ladrão! Ele foi preso no último sábado. Inclusive, a vítima registrou os momentos em que ele estava se masturbando, olhando pra ela e focando. Mas, rapaz, que punha, isso é vergonha, rapaz. Isso é isso, dentro de um transporte aqui na região da Granadal. Ele estava nesse transporte. A gente tem imagens e som do momento em que acontece. São três momentos. Inclusive, ele quase foi linchado pelos próprios passageiros. A mulher começou a gritar, começou a dizer que ele estava fazendo isso e começou a registrar, através da câmera de um celular, o momento em que ele estava pegando na parte genital, por cima da calça e, de repente, querendo também já tocar na mulher. Vamos ver as imagens aí que foram registradas, inclusive foram apresentadas à polícia por provas contra este idoso. Deram uma pisa nele, deram? Quase, quase que ele era linchado. Mas aí a polícia chegou, levaram ele, porque o fato de ser idoso, mas causou muita revolta por parte dos passageiros. É, um velho sem vergonha, que também tem velho sem vergonha. A gente tem novo sem vergonha, tem velho sem vergonha. Tem, muito, viu? Vamos ver as imagens aí que o Cleber preparou para nós. Quem está assistindo. Seu velho, seu velho batendo uma, né? Ele está com a mão sobre a pênis, no caso, o órgão genital dele, por cima da bermuda, na frente dela, insinuando com ela que, de repente, queria algum tipo de ato sexual com esta mulher. E ela registrando tudo, justamente para poder provar para ele, mostrar para as pessoas o que estava acontecendo. Isso é um ônibus de linha interestadual. Agora tem a outra cena, ela já se formando para ele, já bem revoltada com o que aconteceu, dizendo para ele que tudo foi registrado. Vamos ver. Hein? Eu filmei tudo, viu? Eu filmei tudo. O senhor se masturbando e me tocando ali. Viu? Está achando que eu sou outra? Por que vai descer agora? Eu fiz três vídeos, três vídeos. Não dá pra porta não, motorista. Não dá pra porta não. Não abre. Eu filmei tudo desde lá. Aprenda a respeitar as pessoas. Ele veio o caminho todinho assim. Foi sim, está tudo filmado. E tocando em mim. Melado, eu não sei. Eu não quero saber se está. Viu? Essa foi a situação. Que velho ser vergonha. Ele vai dizer, olha aqui, se eu estou melado, ele queria ter gozado, era? Que velho, filho de uma égua, rapaz. Tem que dar um cacete, menino, ser vergonha. Deixar ele na cadeia. A gente tem o Estatuto do Idoso para proteger o idoso que tem vergonha. Igual o Estatuto da Mulher. É para defender a pessoa que se preza, que se respeita. Mas um velho ser vergonha desse, barilhante de punheta dentro do ônibus, tem que ir para a cadeia mesmo, levar uma surra. Chega lá, os presos vão acertar o cara dele bem direitinho.